A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam bem-vindos às feteiras Então isso é assim Uma vez que o espetáculo tem à volta de dez artistas a gente arranjou a maior sala que a gente podia ter Os outros dezesseis que entram na peça de violina ficam num camarim maior porque são mais pessoas portanto ficam neste aqui mas que tem janela e o xixi também É acho que é demais a gente está a tornar-se um bocadinho divas Mas porquê que tu não põe assim em cima da cabeça dela os cornos do teu marido se ela ficava assim alta outra vez É a estreza é estrez coisa mais grud que você está os outros os meus gatos só os senhores quero dizer só os senhores só os senhores Vai ser piada, é a Karina, vai ser piada. A Karina dá-me o tenue. Diz porque é. Porque é? É porque tu é forte do zoom, é? Fó, fó, fó. Quero dar uma foda. Na tua quinta, quero dar uma foda. Diz alguma coisa brilhante. O que tem momento é agora. Diz alguma coisa brilhante. Olá, espalho para o meu filho. Diz alguma coisa brilhante. Estranhas. Diz alguma coisa brilhante. Brilhante. Diz alguma coisa brilhante. A pele dos pretos quando apanha sol. Diz alguma coisa brilhante. Diamantes, pernas. Diamantes brilhantes. E tu já estivesse a ser mãe. Uma coisa brilhante. Diz alguma coisa brilhante. Diz estrela. Diz alguma coisa brilhante. Só. Já todos disseram coisas brilhantes, agora o Adder. Adder, diz alguma coisa brilhante. Shakespeare! Diga alguma coisa brilhante. Brilhante. Tu. Tu. Diz alguma coisa brilhante. Uma coisa brilhante. Brilhante. Alguma coisa brilhante. Alguma coisa brilhante. Luz. Herre. De novo. De novo. relieved. cular. C 이런. Tomei eu desse esse que eu recorte sur. Eu acho que és um bom youtuber. Achas que és um bom youtuber? Devias ser o youtuber de volta. Achas que és um bom youtuber? Só bom? Excelente. Não sei excelente. Achas que és só bom? A mãe, a mãe, a mãe! A mãe, a mãe! Fogs, fogs! Estás feliz! O que é que é que eu vi é estar feliz? Que a gente está no búzinho feliz! Tá todo o barulho nessa rua, o que é que se passa aqui? Uma pessoa não pode ter casa descansada, não estás vivendo? É que estás burro. É que estás burro? É que estás burro? É que estás burro? É que estás burro? É de lento! Olhei e foste contigo, que o Guarvares tu quis nasce bupa. Ah, que legal! Vá para trás de Nunes best manão! A gente está no livremente... Chin-chin ao livremente! Ah, quem é que é mim? Quem é que é mim? É o Steve! É o tempo azul! Ih, apanhei vocês em Curs! Estava a ter filmado a aparecer uma modela! Ahhhh! Ei, menti, vai não mentem! Só para mostrar que a gente... Hoje o backstage... É mesmo backstage! É literalmente backstage! É muito mais backstage! Ou seja... Isto é o stage... Isto é o back! Estão apaixonados! Como é que você faça que me pipoca? Ah, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! Ai, mas tem-me de olho agora! Ai, que eu vou chorar! Ai, eu estou sozinho aqui! E agora? O que é que eu vou fazer? Eu estou sozinho aqui! Qual é a tua opinião sobre as novas medidas de austeridade impostas pelo Primeiro-Ministro? Ahhhh, não, não, não Não, 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 não! Esse é bom e é que eu sou. Que eu sou. Eu estou teper! Eu estou teper! Eu estou teper, assim, quem dá para ser que eu estou teper! Eu estou teper, eu vou te percer no meu filho! Bem, nós estamos aqui no ano passado! Uma aparação altamente especial. Ah, mano. Vais para apanhar, senhora, que está fumando? Vais pelo flanco da direita, vês pelo flanco da esquerda, combinado. E não sei se o que é, deve ser uma frase. Aí, senhor! É para aqui, senhor! Bom, vamos embora! E agora, aqui! E cuidado! E está aqui, pronto, está aqui, pronto! Está no noroeste, no noroeste! Não consegui ler o último mandamento, que é... Os das minhas imediatas, em cima as acrescentes, o burro de vanaçantes. Não sou tão caliente em casa, vim para aqui com os dígitos, os placantes. Só que se deve, posso vir à defesa e eu agradeço, pô. Pelo menos das atuações, das vinte e das atuações, extremamente decisivo, que venham mais. Venham o quê? Mais. O maio. Que venham mais. Que venham mais. Porquê moi? Que venham mais. Mais o quê? É moi? Mais do que fazer moi? Estou feliz! Ué? O que é que achas de sair de uma atuação? Oh, tu... Ooooooooh! Ooooooooh! Ooooooooh!